MÚSICA E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o novo eFootball da Konami, né rapaziada? Iremos trazer algumas novidades bem bacanas acerca desse novo game, iremos falar principalmente também sobre a Gamescom, porque já sabemos de fato qual o conteúdo que chegará oficialmente na próxima quarta-feira, assim, falta apenas uma semana para o evento. Então é de extrema importância você ficar ligado até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante tudo que eu vou passar a vocês hoje. Tô lembrando, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que sairão nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal e sem perder tempo, bora pro vídeo. Antes eu vou passar uma dica pra você que além de apoiar o seu time do coração, tá afim de tirar uma graninha extra. Então não perde tempo e se cadastra aqui no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado aqui abaixo na One X Bet. Porque além de vocês tirarem uma graninha extra, vocês apoiam o seu time e vocês podem apostar em diversas modalidades de esportes diferentes, nos mais variados esportes e também aproveite que está se iniciando a temporada europeia pra começar a faturar hoje mesmo, cara. Então não perde tempo e fica aí com esse aviso. Você já viu que é de confiança, né, mano? Então acata essa dica do Manoelba e comece a ganhar hoje mesmo. Utilize o meu cupom MANOELBA1X e tudo que você já chega ganhando em tudo em dobro. Então não perde tempo, passa lá que eu tenho certeza que você vai curtir bastante, fechou? Então vamos passar essas informações do novo eFootball, né, rapaziada? Tem pessoas que ainda perguntam, vamos olhar, por que você ainda coloca o PES no título, né, cara? Porque querendo ou não, ainda algumas pessoas estão familiarizadas com o jogo dessa forma. Até pra mim tá bem difícil de assimilar, imagina pra vocês, né, cara? Então pra alguns vídeos eu ainda vou colocando o PES. Assim que o jogo realmente vira tona, isso nós vamos de fato nos adaptando ainda mais ao nome eFootball. Que é o novo nome do jogo para o próximo ano. E temos algumas informações bem interessantes, né, rapaziada? Algumas que eu já trouxe em alguns vídeos passados, eu vou recapitular rapidamente, não vou focar nessas informações que eu já falei em outros vídeos. Mas só pra realmente, porque tem gente que não viu, né, rapaziada? Então basicamente, algumas novidades são as seguintes que saíram nessa última semana. Porque essa última semana foi bem agitada, saíram muitas coisas oficiais relacionadas ao novo eFootball, né, rapaziada? Como vamos aqui, novamente, passar rapidamente por esses pontos. Sim, teremos a Master League Premium e também o Rumo Estrelato Pagos, como eu trouxe pra vocês no vídeo de ontem. A propósito, a Master League irá se chamar como The Academy. E também o Rumo Estrelato será Road to Glory, Rumo à Glória, né, rapaziada? E esses são os nomes mais prováveis a acontecerem, apesar de serem fontes bem confiáveis liberando essas informações, ainda não são coisas oficiais. Não foram confirmadas pela Konami, mas tudo deva crer que isso sim é o que deve acontecer. Além disso também, rapaziada, foi confirmado que as novas gerações de consoles terão gráficos bem melhores do que terá na antiga geração, obviamente. Também do que foi mostrado até então nos trailers e nas gameplays, principalmente da Beta Online, que foi disponibilizada no último mês. Também foi confirmado que os clubes, as ligas licenciadas e também as ligas genéricas chegam gratuitamente após o lançamento. Isso já é bem legal, já trouxe isso em um vídeo antes de ontem, só que ainda não tínhamos total certeza de como funcionaria. Porque as palavras do Kimura, que é um produtor da Konami, foram as seguintes. Os times com nomes compostos chegarão gratuitamente. Aí nós não entendemos como é que isso funcionaria, só que sim, foi confirmado que os clubes licenciados, todas as ligas e também, as ligas que não são licenciadas, que são genéticas, irão sim chegar gratuitamente. Isso é bem legal, né rapaziada, bem bacana. Ponto positivo para a Konami. Além disso também, foi confirmado que teremos o Match Pass, o passe de temporada gratuito e pago com a possibilidade também de vocês comprarem jogadores individuais. Por exemplo, naquele modo que terá online no game, vocês terão sim a possibilidade de receber os passes de temporada gratuitos. Se você quiser arcar para comprar algum passe de temporada, você terá a opção de comprar um jogador da sua escolha. Então isso é bem legal, né cara? É bem legal, realmente eu acho que se vocês optarem por pegar apenas os gratuitos, vocês não terão a liberdade de escolher os jogadores que vocês querem ganhar nesses modos online. E também foi confirmado pelo Kimura que o mobile será sim também estável com 4G e o 5G. Até então os jogos mobiles eram rodáveis apenas com 3G e também com Wi-Fi, né rapaziada. Só que agora que está surgindo o 4G e o 5G, a Konami também confirmou que está fazendo possível para os jogos mobiles também rodarem nessa plataforma, né rapaziada. Eu achei bem interessante todas essas informações relacionadas ao iFootball, que são informações certas para o próximo game. Além disso também, não sai do vídeo porque temos mais algumas notícias bem bacanas para falar sobre o game, né rapaziada. Porque como vocês sabem, hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto. E a Gamescom estará rolando no próximo dia 25, daqui a exatamente 7 dias, daqui a exatamente 1 semana. Então na próxima quarta-feira estará sim tendo início a Gamescom, né rapaziada. E a novidade para ninguém é que o evento estará sim de uma forma um pouco diferente do que sempre costuma ter ocasionalmente. O evento sim estará rolando de uma forma online, né. Então basicamente todos os fãs terão sim que logar o evento para poder acompanhar através de streams. Então basicamente será um evento online onde todo mundo poderá logar, acredito eu, gratuitamente, né rapaziada. E todo mundo poderá acompanhar o evento ao vivo. Já foi confirmado pela Konami o qual conteúdo que será disponibilizado nesse evento. Já trouxe para vocês um vídeo semana passada, só que bem genérico. Nós não sabemos exatamente o que chegaria, agora sim nós sabemos de fato tudo o que vai acontecer. Eu acho que a maior expectativa das pessoas era quanto a receber uma gameplay, né rapaziada. Será que teremos gameplay nessa próxima Gamescom sendo disponibilizada para os fãs de Pro Evolution Soccer? Infelizmente, rapaziada, foi confirmado que não terá gameplay a princípio. Porque como eu falei para vocês, era muito difícil de termos gameplay chegando. Já que normalmente as gameplays eram disponibilizadas pelos próprios fãs. Que eles iam lá, jogavam os jogos, porque normalmente tinham os stands. Onde os jogos que compareciam ao evento tinham, vamos dizer, um stand para cada um game. Para os fãs que compareceram poder estar testando a versão beta. E normalmente eles mesmo iam lá fazer uma partida, gravavam com a tela do celular e soltavam na rede, né cara. Só que como esse evento será online, só realmente teríamos uma gameplay em caso a própria Konami disponibilizasse. E dentre as coisas, dentre a lista dos anúncios que estão programados para ocorrer no evento, não temos nada falando sobre uma nova gameplay. Então infelizmente não devemos ter uma gameplay chegando na próxima Gamescom. O que chegará então, Manoel? Foi confirmado pela Konami que chegará um novo trailer. Então o novo trailer já é certo, chegar no próximo dia 25 de agosto. Até o momento só tivemos um trailer relacionado. A Wii Football, né rapaziada? Então estou muito ansioso para ver como é que estará esse trailer, já que teremos sim já imagens de uma versão mais avançada. A que foi mostrado no trailer, por exemplo. Então talvez podemos ter gráficos melhores. Uma jogabilidade melhor, jogadores deslizando um pouco menos. As movimentações, é claro, bem mais avançadas. Então isso tudo também deve acontecer. Também teremos as datas de lançamento do Roadmap, que é sim o mapa de anúncios da Konami. Também teremos umas datas mais avançadas em relação às que já foram anunciadas. Eles só anunciaram três, rapaziada. Só três mapas, que são sim as que vão sair no lançamento, que vão sair um pouco depois, acho que um mês depois, e que vão sair uns dois meses depois. Eles ainda não anunciaram como funcionará para o próximo ano. Isso também acontecerá na Gamescom. Também teremos os detalhes dos novos controles de PS5 no Wii Football. Isso também. Eu estou muito ansioso para ver como é que irá funcionar todos os novos comandos para o PS5. Que é claro, que apesar de também estarem na antiga geração no PS5, que estão com bem mais impacto. Isso eu posso garantir para vocês com 100% de certeza. Também teremos os detalhes sobre o novo MyClub, e também o passe de temporada, como eu acabei de descrever para vocês. Mas teremos mais detalhes fora esses, e também sobre o novo MyClub, que já foi confirmado pela Konami se apresentar com um novo nome completamente diferente. E também receberemos novidades de como, enfim, ele irá funcionar. Teremos detalhe por detalhe, tintim por tintim, de tudo que será, sim, no novo MyClub. E até o final de agosto também teremos anúncios de novas parcerias. Algumas devem sair já na Gamescom, mas para o final do mês teremos a Gamescom rolando dia 25, 26 e 27. Então, dentre esses dias teremos algumas parcerias novas também, que serão anunciadas pela Konami. Estou muito ansioso para ver quais são essas equipes que a Konami acertou para o próximo ano, né, rapaziada? Levando em consideração que pelo menos o PES 2021 estão com uma porrada de elencos genéricos. E se eles anunciarem novas parcerias, podemos ter, sim, quem sabe, algumas delas chegando como parceiros com seus novos estádios, com novas faces e até com campanhas bem bacanas no MyClub. Então vamos aguardar tudo o que vai acontecer, rapaziada. O vídeo foi esse, foi bem resumido, foi para falar as informações de uma tacada só, né? Eu tenho certeza que vocês curtem bem mais os vídeos nesses estilos, bem mais informativos, um pouco menos opinativos, né, cara? Então, mano, já clica no gostei se você gostou desse vídeo nesse estilo, se você quer que eu traga mais, deixa aqui nos comentários, se você prefere que eu traga vídeo na maneira que eu trago normalmente ou desse estilo, né, rapaziada? Que eu vou muito gostar de ler todos os comentários de vocês. Também se inscreve aqui no canal porque eu irei trazer todas as informações de que saírem até a Gamescom, na Gamescom e também após a Gamescom, até o lançamento oficial do jogo. Assim que o jogo saiu, eu também tenho alguns projetos bem bacanas de trazer vídeos fazendo gameplays até séries aqui para o canal. Então eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, sem falar que também estamos com um novo projeto para o próximo mês, que eu vou revelar para vocês em breve, rapaziada. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai curtir bastante, né, cara? Principalmente porque vocês me pedem bastante esse tipo de conteúdo aqui no canal. Bom, rapaziada, eu fico por aqui, até a próxima e... Falou! 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 Falou!